Olá, aqui é Renata Rocha. Esta prática lhe ajudará nos momentos de inquietação e ansiedade. Encontre um lugar confortável, onde você possa relaxar completamente. Antes de começarmos, verifique se seu aparelho celular está em modo silencioso e cuide para que sua prática não seja interrompida nos próximos minutos. Em seguida, coloque-se em uma posição confortável. Relaxe as suas pálpebras e permita que seus olhos se fechem. Respire fundo algumas vezes, inspirando lentamente pelo nariz e respirando suavemente pela boca. A cada respiração, permita que sua mente e corpo se acalmem mais e mais. Agora, concentre-se no topo da sua cabeça. Sinta uma sensação de calor e relaxamento. Começa a se espalhar. Imagine essa sensação descendo lentamente pela sua testa. Suas têmporas e seu rosto. Sinta como todos os músculos da sua face relaxam completamente. Permita que essa sensação de relaxamento continue descendo pelo seu pescoço. Sinta cada músculo soltando, ficando pesado e relaxado. Deixe-se envolver pelo calor e pelo relaxamento que descem pelo seu peito, barriga e costas. Dissolvendo qualquer tensão que você possa estar segurando. Isso, muito bem. Sinta esse relaxamento continuar descendo pelas suas pernas até os pés. Dois, todo o seu corpo agora está imerso em uma profunda calma e tranquilidade. Após concluir esta prática, você estará se sentindo mais leve, alegre e com muita disposição e vontade de viver. Agora, pense em uma situação ou pensamento que geralmente causa ansiedade em você. Imagine essa situação na sua mente. Mas desta vez, veja-se reagindo de maneira calma e controlada. Visualize-se lidando com essa situação com confiança e serenidade. E sinta como é maravilhoso estar no comando das suas emoções. Essa é a imagem que você irá repetir na sua mente a partir de agora. Você respondendo às situações de maneira equilibrada, segura e confiante. Lembre-se de que você tem o poder de mudar a maneira como reage às situações. A escolha é sua. Escolha sempre o que te faz bem. Permita que as palavras penetrem no seu subconsciente, reprogramando a sua mente e se transformando cada vez mais e mais em realidade, sempre que for para o seu bem e para o bem maior. Eu sou capaz de lidar com qualquer desafio. Dentro de mim reside uma força inabalável. Eu sou capaz de enfrentar e superar qualquer desafio que a vida me apresente com coragem e sabedoria. A cada obstáculo eu encontro uma oportunidade de crescer e evoluir. Eu sou resiliente e confiante em minhas capacidades. Eu escolho responder a todas as situações da vida com calma e clareza. Minha mente é tranquila e focada, permitindo-me ver cada desafio com uma perspectiva serena. Em momentos de tensão, eu respiro profundamente e encontro a paz interior, respondendo com sabedoria e serenidade. Eu estou em paz. Eu estou em perfeita paz com meu passado, presente e futuro. Meu coração e minha mente estão alinhados com a serenidade e a harmonia do universo. Eu me liberto de todas as preocupações e ansiedades, permitindo que a paz interior preencha cada parte do meu ser. Eu sou um farol de paz. Eu libero toda a ansiedade e preocupação de minha mente e corpo. Cada respiração profunda que eu tomo, dissolve o medo e a inquietação. Eu escolho viver no presente, livre de preocupações e ansiedades, abraçando a tranquilidade e a confiança. Eu sou livre e estou em paz. Minha mente é um santuário onde a calma e a clareza reinam. Eu me conecto com a sabedoria interior que sempre me guia, sabendo que tenho a capacidade de encontrar soluções serenas para qualquer situação. Eu acolho a tranquilidade em meus pensamentos e ações. Eu acolho a serenidade em minha vida, permitindo que ela flua através de mim como um rio calmo e constante. Cada momento é uma oportunidade para respirar profundamente e sentir a paz. Eu sou uma imã para tranquilidade e ela preenche cada aspecto da minha existência. Vamos agora ancorar essas sensações de calma e confiança profundamente na sua mente subconsciente. Imagine uma luz brilhante cheia de energia positiva descendo sobre você. Esta luz envolve todo o seu corpo, enchendo você de paz, tranquilidade e confiança. Cada vez que você sentir ansiedade ou inquietação, lembre-se desta luz e deixe-a acalmar sua mente e seu corpo. Você pode acessar essa sensação de paz sempre que desejar. Um velho pescador que vivia em uma pequena ilha à beira mar Era conhecido por sua sabedoria e tranquilidade, apesar das dificuldades que a vida no mar muitas vezes lhe trazia. Um dia, um jovem da vila, que estava constantemente ansioso e preocupado com o futuro, foi até o velho em busca de conselhos. O jovem disse ao velho, eu estou sempre ansioso, preocupado com o que pode acontecer amanhã. Como você consegue viver tão tranquilo, mesmo com todas as incertezas do mar? O velho pescador sorriu e respondeu. Todas as manhãs, quando saio para pescar, eu digo a mim mesmo que hoje é o meu dia. Eu foco no que posso fazer hoje, no peixe que posso pegar, nas águas que posso navegar. O amanhã é como o mar, sempre mudando, sempre imprevisível. Mas hoje, hoje eu posso escolher como navegar. O jovem refletiu sobre essas palavras e começou a aplicar essa sabedoria em sua própria vida. Ele percebeu que ao focar no presente e fazer o melhor que ele podia a cada dia, a ansiedade que sentia começou a diminuir. Ele aprendeu que a chave para a tranquilidade estava em viver o presente um dia de cada vez. Em seguida, eu vou contar de 1 a 5. Com cada número, você começará a voltar ao presente, trazendo consigo toda a calma e confiança que sentiu durante esta prática. No número 5, você abrirá os olhos, sentindo-se em paz, com muita disposição, energia e vontade de viver. Caso deseje continuar relaxando ou mesmo dormir profundamente, desconsidere a minha contagem e siga nesse estado de relaxamento. Você irá despertar no momento que desejar e a minha contagem apenas ajudará a que você relaxe ainda mais. 1 Sentindo-se mais presente. 2 Trazendo de volta toda a calma e confiança. 3 Sentindo-se em paz. 3 Sentindo-se em paz. Preparando-se para abrir os olhos. 5 Abrindo os olhos com muita disposição, energia e vontade de viver. Caso deseje seguir relaxando ou dormindo, desperte no momento que for mais conveniente para você. Gratidão profunda por me permitir lhe conduzir nesse processo de relaxamento. Lembre-se de que você pode retornar a esta prática sempre que precisar de um momento de calma e tranquilidade. Até já e continue sempre brilhando. Aura. 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 Amém.